E essa aqui é mais uma 100% do cantor histórico do forró Essa é pra galera do Tik Tok Vai um abraço pra minha amiga Paula Magalhães A Letty me bronquiou E eu preciso te falar E eu tô te esperando Você me desbronquiar A Letty divulgações é show A Letty divulgações é show Vamos dançar agarradinho Que a Letty desbronquiou A Letty divulgações é show A Letty divulgações é show Vamos dançar agarradinho Que ela me desbronquiou A Letty divulgações é show A Letty divulgações é show Vou dançar agarradinho Que ela me desbronquiou A Letty divulgações é show A Letty divulgações é show Vamos dançar agarradinho Que ela me desbronquiou A Letty me bronquiou E eu preciso te falar E eu tô te esperando Você me desbronquiou A Letty divulgações é show A Letty divulgações é show Vamos dançar agarradinho Que a Letty desbronquiou A Letty divulgações é show A Letty divulgações é show Vamos dançar agarradinho Que ela me desbronquiou A Letty divulgações é show 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 Vamos dançar agarradinho Que ela me desbronquiou E essa vai pra todos apaixonado Estônio do forró Mais uma da Letty divulgações Por onde andará você Você sumiu sem me dizer adeus Preciso tanto do seu carinho E do seu amor Por isso eu peço Que você volte Por favor Você vive sem você Na minha vida Porque você é a pessoa Que eu tanto amo Porque você é a pessoa Que eu tanto amo Volte logo Que eu estou A te esperar Pois sem você Meu coração vazio está Volte logo Que eu ocupar Seu lugar Por onde andará você Por onde andará você Por onde andará você Você sumiu Você sumiu Sem me dizer adeus Preciso tanto do seu carinho E do seu amor Por isso eu peço Por isso eu peço Que você volte Por favor Por onde andará você Você vive sem você Na minha vida Porque você é a pessoa Que eu tanto amo Por onde andará você Volte logo Que eu estou A te esperar Por onde andará você Volte logo Que eu estou A te esperar Onde andará você Onde andará você Estão junto Estão junto Estão no forró Quem nos mandou aqui Foi nosso amigo Fávio Silva Divulgações Estamos juntos Em Goiás Goiânia E vamos ali para Brasília Nosso simulador Hoje é apenas 15 minutinhos Mas se atingir a pontuação De 3 mil visualizações Em menos de 10 dias Nós vamos para a carreta Na carreta é nossa live Né pessoal, nossa live com o nosso pessoal Do Chat Love É, Stone do Forró Vai lá hein, acho que é a primeira vez Que a gente está aqui no canal E tamo junto, dando abraço pra Dauan Ferreira Divulgações, canal Nostálgico Rony de Souza Edson Paixão, Sofia Bia E todos que estão com a gente No Chat Love, bora lá É Stone do Forró Essa você é ofensa, Arlete Bate coração, bate Tente me entender Sou Arlete me ligar Sou apaixonado por você Volta Arlete, volta Quero só você Tô malhado, tô bonito, tô gostoso Tô esperando por você Volta Arlete, volta Quero só você Tô malhado, tô bonito, tô gostoso Tô esperando por você Estonho do Forró Volta Arlete, volta Volta Arlete, volta Tente me entender Só Arlete me ligar Sou apaixonado por você Volta Arlete, volta Quero só você Tô malhado, tô bonito, tô gostoso Tô esperando por você Volta Arlete, volta Quero só você Tô malhado, tô bonito, tô gostoso Tô esperando por você Tchau, tchau, tchau E essa música eu ofereço Zé Marques Divulgações Estone do Forró Tá vendo eu aqui? Sentado neste banco, moço Na desilusão Desde que por onde ando Meu amor Muito menos meu coração Pareceu um cidadão Me falou o nome dela Eu fiquei sabendo Que ela mora lá no sul Manoela Manoela Eu vou morar no sul Manoela Manoela Eu vou morar no sul Agora eu vou morar pra fora Mas que barra Manoela 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 Tá vendo eu aqui? Tá vendo eu aqui sentado neste banco, moço Eu vou morar no sul Na desilusão Na desilusão Manoela 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 Eu vou morar no sul Manoela 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 É isso aí, Manuela, com Stone do Forró, tamo junto, tamo junto, Fábio Silva Divulgações. Hoje é só esses 14, 13 minutos, mas na carreta é uma hora, tá bom? Então, abraço a todo mundo, sucesso para Stone, Flávio Silva Divulgações, lá de Gravatar, e um abraço a todos do Chat Love, todo dia live, 19 horas, vou deixar o link na descrição, fui!